Noite de luar Os meus pés no chão e a sedução Da flor encravada nos cabelos em trança O balanço nos braços como aves suaves Batendo as asas na dança Danço a rolar o que e o tcha-tcha-tcha Sou estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar Ao te ver dançar Deixo o meu olhar Preso ao teu olhar Como estrela no céu Todo o meu desejo é te dar um beijo E contigo dançar o lagrão O meu olhar é te dar um beijo O meu olhar é te dar um beijo O meu olhar é te dar um beijo Música 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 I have seen you dance A long time ago To my favorite songs So graceful and slow Every movement you make Is an odious delight As you paint you a song with your dance Música Vossa rola nova Música 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 Música